Quer fazer a diferença na hora de declarar um imposto de renda? Ajude a contribuir para o futuro da Orquestra Criança e Cidadã por meio da Lei Rouanet. O processo é bem simples. Você ou sua empresa de lucro real pode doar até o limite indicado na próxima declaração. A sua ajuda faz total diferença. Orquestra Criança e Cidadã construindo sonhos, transformando vidas.